Este filme foi totalmente realizado na prisão estadual do Arizona. Desejamos agradecer ao diretor Frank Eyman, a toda a sua equipe e aos internos por sua colaboração neste filme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preston, quem colocou esta roldana aqui? Ontem estava do outro lado. Foi o Tenente Becker que deu permissão para subir por aqui. Acontece que não é Becker quem está neste comando, sou eu quem dá as ordens. Aqui só recebe ordens de mim. Leve esta roldana de volta para o outro lado de onde não devia ter saído. E aí eu sou. Preston! Vem aqui. Como foi que isto chegou aqui? O senhor me pegou, Sargento. Tem toda razão, eu te peguei. Mas como é que tem mais de 200 caras trabalhando aqui? Eu vi você esconder. Passei a manhã inteira vigiado, Sargento. Vamos botar isto ali com o diretor. Se me levar para falar com ele, eu volto para a solitária. Vamos andando. E aí